O São José Basquetebol tem decisão amanhã no estado do Ceará. O time precisa vencer o Fortaleza para empatar a série de oitavas de final do NBB 16. É vencer ou vencer, senão o time volta para casa eliminado. O repórter Paulo Ricardo foi conversar com o técnico Sebastião Pigueiredo para saber como está o time para essa decisão de amanhã. As imagens são sempre com ousadia e alegria do nosso basqueteiro, o José Sobral, o nosso Sobralzinho, solta, Matheus! Fala Vieira, Bruno Caxilho, todos os amigos ligados no Hora do Esporte. Uma boa tarde. Realmente, amanhã tem decisão para o São José Basquetebol lá em Fortaleza. O time precisa vencer ou vencer para poder continuar vivo dentro do NBB. Sebá, uma boa tarde. Bom, neste caso, a situação que o São José se encontra, o mental dos jogadores precisa estar forte? Bom, boa tarde para todos. Realmente, nosso time está bem forte. Está tentando sair dessa derrota em casa. Sabemos que Fortaleza é um rival que cria algumas dificuldades no nosso time. Mas, assim, o time está bem, está bem. Sabe que agora é uma outra história, um outro jogo. Esse jogo aqui em casa já é parte do passado e a gente tem que pensar no que vem, né? Perfeito. E dentro dessa semana que você teve para poder trabalhar, quais erros foram corrigidos, né? E quais precisam ser evitados também no jogo, nesse segundo jogo agora? Bom, o nosso foco principal é melhorar o nosso aproveitamento, principalmente nos lances livres e arremesso de três pontos. Um detalhe que a gente tem que melhorar de qualquer jeito, seja para o jogo dois e, eventualmente, um jogo três, porque realmente vai criar uma diferença. A gente tem que tentar jogar um pouquinho mais para cima dos 70 pontos. E nosso time tem trabalhado bastante isso, bastante contra a zona, contra as regras que eles usaram em questão de tentar controlar nosso time. E, lógico, o foco mais no ataque que na defesa, que nossa defesa foi bastante boa. Boa. São José, três confrontos contra o Fortaleza. Perdeu os três, mas sempre ali de quatro pontos, três pontos de diferença, né? Muito mínimo. O que fazer de diferente agora nessa decisão para o São José conquistar essa vitória? Bom, a paridade está bem, bem nítida, clara. Primeiro jogo aqui em casa, perdemos de quatro no final. Lá, em duas prorrogações. Aqui, esse jogo em três pontos, né? A gente sabe que vai ser um confronto disputado, aparelho, mas temos que acreditar no nosso estilo de jogo. Ainda nesses três confrontos, nós não tivemos o aproveitamento que geralmente o time tem. E acreditamos que, realmente, nessa série, nós podemos progredir muito nessa questão. Perfeito. Muito obrigado, Seba, pela entrevista. É isso. A gente deseja sorte a todo mundo aí do São José Basquetebol. Com certeza será um jogão. Devolvo pra você aí nos estúdios do Hora do Esporte Ver. Um abraço. Valeu, Paulo, então. Obrigado pelas informações. Obrigado, Seba. Bom jogo pro São José. Amanhã é vencer ou vencer jogo às quatro da tarde. Imagina lá no Ceará o calor que vai estar lá em Brunão. É, acho que... Eu não sei se os clubes pedem isso, mas talvez o Fortaleza até tenha pedido, porque como os jogadores de lá estão mais acostumados, talvez, né? Mas talvez, por o jogo ser no centro de formação lá de Olímpico, né? Do Ceará, talvez seja climatizado, talvez. Pode ser também. Mas, enfim, mesmo assim é um horário de sol, de calor, enfim, ginásio abafado. Mas boa sorte pro São José aí. É uma parada duríssima, né? São dois jogos fora. Então, além dessa, tem mais uma outra se passar por essa primeira. Então, são duas paradas difíceis contra o Fortaleza. Matheus, coloca pra gente aqui como é que tá a situação dos playoffs. Já tem time já classificado. Olha lá, a gente tá vendo aqui o Paulistano já tá classificado, o Franca classificado já é um dos playoffs. Paulistano e Franca. Franca e Paulistano já é o playoff de quartas de final. Minas enfrentando o Unifacisa, que também venceu o seu playoff contra o União Corinthians. É o outro já acertado pras quartas de final. Flamengo e Botafogo. Não, na verdade não, desculpa. Porque o Unifacisa perdeu o terceiro jogo pro São Paulo. São Paulo passou. Desculpa, é São Paulo. Me perdoe. É o São Paulo contra a equipe do Minas. Me perdoe. Se tem total razão, o terceiro jogo tá aqui embaixo. Os outros playoffs. O Flamengo vai enfrentar o Botafogo. E o Fortaleza e o São José, quem vencer aqui, se enfrenta. Vasco e Pinheiros enfrentam. O vencedor de Bauru e Pato. Jogos vão ainda acontecer.